Olá, eu sou Gabriel Schumann, sou professor da Escola de Negócios e Seguros e leciono Saúde Suplementar Planos de Saúde. E queria te fazer um convite especial. A escola está com uma promoção para integrantes da AIDA, Associação Internacional de Direito dos Seguros. Para quem quiser se aperfeiçoar, se atualizar, é uma grande oportunidade. Inscreva-se!